Gente, vou trazer agora aqui o rapaz, o garoto, que fez o ano passado, ele deu um show, um show. Eu peço a vocês que recebam com muito carinho, chacal, dança, chega mais meu filho. Tá aqui, procurando por ali, vai te palma aí gente, vai te palma aí. Esse é fera, esse é fera. O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.